Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de ar que hoje estamos aqui com a nossa série, nova série no canal, onde vamos falar um pouco sobre a nova DLC, galera. Isso mesmo. Estou aqui num lugar meio hostil, cara. E nasci, morri, nasci, morri, tentando dar uma explorada em off. Meu personagem já subiu de level pra caramba, cara. Dá uma olhada lá. Level 17. Logicamente que não é um level tão assim. E eu estou aqui. Consegui essa pike de metal, cara. Mas como assim, metralha? Você fez? Como é que é? Não, não fiz. Eu matei um bicho e estava dentro dele. Um carnívoro, né? Acabei matando um tigre, né? Ele bugou numa pedra e eu acabei matando ele e estava dentro dele e tudo. E, mano, o mais incrível que pareça, estava dentro e eu peguei e tamo aí. Galera, estamos aqui, ó. Temperatura. Atimetral level 17. Salt East Canyon. No caso, eu estou. A temperatura está em 22 graus. Primeiro dia. Vamos ver quantos dias a gente está com a nossa série. Como é que vai se chamar, galera? Como é que vai se chamar? Hã? Hã? Fala aí pra mim. Terra de dragões, galera. Isso mesmo. Onde a gente vai estar domesticando dragões e a gente vai fazendo tudo, cara. Eu já consegui o item mais necessário que eu preciso pra estar fazendo a nossa tenda, tá? Que é o Silk. Silk, na grande realidade, no meu modo de entender, deve ser teia, alguma coisa assim. Porque parece uma teia de aranha, sei lá. Vamos pegar aqui os cactos. Também são coisas necessárias para estar fazendo com que a nossa vida tenha sentido aqui no Ark, cara. Então, nós vamos fazer a nossa série. Lembrando que eu estou num servidor, num host privado. Mas, Metralha, por que você está fazendo sempre num host privado, cara? Porque esse aqui eu ia fazer num servidor público. Mas eu não achei, cara. Eu não achei um servidor público. Eu não achei. Fui atrás. Os dois que eu achei caem direto, cara. E o oficial, cara, não dá pra jogar esse jogo sozinho, tá? E eu, infelizmente, aí, tenho que ver com o pessoal da tribo se eles acharam legal. Tem algumas pessoas que falaram que não vão jogar porque não gostou do mapa e tal. E eu, particularmente, gostei muito, cara. E tem um tigre ali, cara. Eu tenho que sair fora. Eu tenho que sair fora desse tigre. Vamos lá, cara. Deixa eu bater a pike aqui mesmo. Já que eu tenho alguma coisa de metal aqui. Ela não vai pegar as coisas que eu preciso, cara. Eu acho que na pedra não vai sair nada. Não, não vai. Não vai, metade. Não vai. Não adianta. Mas vamos pegar aqui. Eu tenho que sair fora daqui. Logo eu já construí pelo menos uma casa. Alguma coisa do gênero, cara. E o silk, galera, é uma coisa que você vai utilizar bastante em alguns itens. Tá, ó, o silk. Na grande... Parece uma bolinha de teia de aranha, tá ligado? Tipo assim, sabe quando você vai numa flor e tem uma bolinha assim de teia de aranha? Eu acho que deve ser... É semelhante a isso. Na minha opinião. Mas deixe nos comentários os comentários abertos pra vocês. E bora lá, galera. Eu quero fazer a base aqui por perto. Porque é o seguinte, tem muito cactos. Aonde tem cactos, dá pra gente construir uma base legal. Bem forte. E, cara, a temperatura minha, por enquanto, não subiu. Tá de boa. Por quê? Porque estamos a 21 graus aqui, ó. Vocês podem ver. Deixa eu clicar aqui de novo. Olha lá, 21 graus. Então, 21 graus é uma temperatura gostosinha. Cara, o que eu fiz? Ah, eu fiz uma coisa. Vamos ver se dá pra fazer um machado. Eu fiz uma picareta. Não, não dá pra fazer um machado. Cara, eu fiz sem querer ali. Vamos pegar, então, aqui o machado. Dá pra fazer um machado. Ixi, já deu pra fazer tudo, cara. Então, ela vai pegar todos os itens aqui. Eu vou construir por aqui mesmo, cara. O que vocês acham? Vamos por aqui mesmo? Deixa eu ver o que dá pra fazer. A tenda vai precisar do quê? É couro, cara. Ixi, couro vai ser zica, hein, velho. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais a... Ah, não. Esse também não é a vida. Aumentar a vida aqui no talo. Eu preciso fazer uma cama também. Vou precisar de couro, cara. Não tem jeito. Vou precisar de couro. Vamos pegar uma lança de metal aqui. Vamos matar alguns bichos. Mas, o problema é que na localização que eu estou, tem muito bicho agressivo. No caso, a águia. É o carne ali embaixo. Não sei se vocês viram. Tem um carne aqui embaixo, ó. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Tem um carne ali embaixo. Lá embaixo, lá. Então, como é que eu vou fazer, cara? Eu vou ter que dar um... Um rolezinho. E tem aqueles bichos que, na minha opinião, ele é como se fosse um anquilo. Só que um anquilo com um sistema de espinhos. Que podem fazer você dormir, sei lá, espinhos venenosos. Cara, o que é aquilo, velho? O que é aquilo? É um jacaré? Não, é aquele anquilo, velho. Aquele anquilo... Deixa eu ver. Ah, tem alguns bichinhos ali. Eu chamo de anquilo, cara. Porque pra mim parece um anquilo. Mas depois vocês colocam o nome aí. E a série vai ser da seguinte forma. Nós vamos construir base. Vamos fortalecer. Vamos utilizar essa plantinha espécie Y, né? Que no caso não é a X e sim a Y. Tem bastante... Cara, eu acho que eu nasci no pior lugar que tem. Eu vou tentar achar alguma localização melhor pra gente estar... Tem aqueles bichinhos pequenos lá que dá pra gente matar e fazer e utilizar o couro dele. Pra gente estar fazendo a nossa primeira, né? A nossa primeira construção. Cara, o carno. O carno corre, metralha. Corre. Corre. Ai, anquilo. Ai, meu Deus do céu. Sai. Vai, vai. Corre, metralha. Tu pode. Tu pode. Você consegue. O que é aquilo ali? É o tigre. Cara, meu Deus do céu, cara. O que é isso, velho? É, parece que... Olha lá. O tigre já me viu? Não, ele tá vindo em direção bem devagarzinho. E eu quero ficar aqui perto dos cactos, cara. Porque cactos são localização muito boa que dá pra nós fazer alguma coisa, cara. Olha lá. Aquele bichinho ali, ó. Dá pra mim fazer alguma coisa. Tem metal aqui, cara. Metal. Não sei se metal... Olha lá, olha lá, olha lá. Vou pegar lá. Vou pegar, vou pegar. Olha lá, bichinho aqui. Isso. Espera aí, tiozinho. Espera aí. Soma, soma, soma. Toma no pé da orelha. Valeu. Vou pegar o couro dele, cara. Pega o couro. Isso, metralha. Couro, couro. Muito bom o couro. Agora eu vou fazer a base por aqui, cara. O que vocês acham? Ah, não. Não. Raptor. 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 Mata. Matou, cara. Matou. O que que tá acontecendo aqui, mano? Vamos pegar aqui. Vamos pegar carne. Ó, couro, couro, couro. É, mata. Mano, mas metal, por que você tá matando tão rápido, cara? Eu tô aumentando o dano. Dano e peso. Dano e peso. Dano e peso. Então a gente vai fazendo de tudo aqui. O que que dá? Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer a tendinha? Eu quero fazer a tenda por enquanto, só pra gente ter algum lugar pra ficar. Olha, vou fazer duas tendas, cara. Vou fazer aqui o negócio aqui. Depois eu vou precisar disso aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa, aí sim, cara. Deixa eu pôr aqui. Eu vou usar por aqui mesmo, cara. Eu vou colocar aqui no cantinho. Aqui, ó. Na sombra. Sombra e água fresca. Vamos lá. Dá pra ficar aqui? Não dá pra ficar. Isso, fica. E... Opa. Aí. Pronto, galera. Colocamos a nossa tenda. Vamos abrir. Aí, cara. Ó. Coisa linda. Só que pra mim, colocar a cama, galera. Uma dica que eu dou pra vocês é abrir ela. Né? Fabricar a cama, no caso. Cadê a cama? Cama? Cama. Aqui, ó. Fabricar a cama. Eu vou fabricar esse... Coisa aqui. O pilão também, cara. Eu vou precisar muito do pilão. Vou fazer um baú. Vamos lá. Cadê a cama? Cama. Isso. Agora eu uso a cama, ó. E coloco bem aqui no canto, ó. Isso se deixar, né? Não, cara. O que que é isso? É lá dentro, meu jovem. Aqui, cara. Aqui, ó. Dá pra pôr? Se eu pôr aqui no meio, não vai dar certo. Tem que colocar no canto. Cara, olha só que coisa... Que bug difícil. Deixa eu colocar... Aí. Aí. Vou colocar aqui mesmo. Opa. Ainda bato na cama ainda. Deixa eu fechar aqui, galera. Cara, eu buguei aqui. Aí. Deixa eu fechar aqui. Fechou. Pronto. Olha que coisa linda. Nossa casinha. Estamos protegidos. Logicamente que isso aí não protege bosta nenhuma, mas... Já ajuda. Como... Ó. Como você fez a base, não precisa de foundation pra tá colocando, ó. Dá pra gente colocar aqui, ó. Ele fica meio que voando, mas tudo bem. Vamos aqui. Dá pra colocar o baúzinho aqui? Dá pra colocar o baú? Coloca o baú. Cadê o baú? Coloca o baú. Cara, dá pra... Aê. Dá pra colocar o baú. Pronto, cara. Ó. Olha que coisa linda. Agora eu venho aqui. Vou colocar o cacto aqui pra mim tá fazendo argila, cara. Eu já liberei a argila. Eu vou colocar o cacto aqui. Mais cactos. Mais. Vou transferir tudo o cacto, galera. Mas, metralha, o que você vai fazer aí, cara? Qual que é a sua intenção fazendo isso daí? Cara, deixa eu colocar... Não, não é pra colocar ali, não, metralha. É pra colocar aqui na cabeça. O seu personagem. O bonezinho também, ó. Pra ajudar a segurar o frio, cara. O frio não. O calor, né? O calor intenso. Vamos colocar aqui, ó. Argila. Vamos fazer... Ó, argila, cara. Vamos fazer argila. Dá pra fazer mais de cem. Vamos lá. Eu preciso de mais areia. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar areia à vontade. Pra gente tá fabricando aqui as nossas coisas. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou guardar os itens essenciais. Porque aqui, nessa série aqui, cara, o bagulho é complicado. Vamos lá. Plantinha. Pedra. Eu vou colocar aqui o que mais? Cara, como eu tenho o parque de metal, eu vou dar uma... Vou dropar essas carnes aqui. Ah, não. Palha não, metralha. Palha não. O couro eu vou estar colocando aqui dentro. Couro. Sapien aqui. Não sei pra que que serve. Ah, é pra pescaria, galera. Isso mesmo. Pra pescaria. Você que vai pescar aí. Vai pegar uns peixões grandes. Colocar o arco. Colocar essa carne aqui também pra estragar depois. Vou colocar a quitina aqui. Vou colocar essa carne podre. E vou colocar isso aqui também, cara. Que depois a gente vai fazer alguns narcóticos, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dropar aqui. Daqui a pouco tá cheio de caixa aqui. Deixa eu dropar isso aqui também. Isso aqui. Vou deixar só um pouco de fruta aqui. Fibra eu vou deixar. Vou deixar só um pouco de fruta. Por quê, galera? Pra mim ter, né? Deixa eu transferir ponto. Transferir. Beleza, galera. Eu acho que tá o suficiente aqui. Das coisas que eu necessito. Mas isso aqui eu não necessito. Ah, mano. Você tá de brincadeira que tá tremendo tudo aqui. Tá de brincadeira que tem bicho aqui. Eu acho que é isso, cara. Olha lá, cara. Eu vou matar ela. Olha lá. Peguei quitina. Peguei algumas coisas aqui. Já era, velho. Galera, então, ó. A nova relva que tem aqui, ó. Tá vendo essa flor aqui? Essa aqui é nova, cara. Essa aqui é uma nova planta. Só que na grande realidade, ela dropa todos os itens normais. Entendeu? Não vai dropar nada de tão interessante. Ah, vai dropar isso, vai dropar aquilo, cara. Por enquanto, até agora, a única mudança que eu vi foi que o mapa tá zica, cara. Deixa eu aumentar a vida. Aumentar o peso. E vamos lá. Agora vamos ver se a casa de argila já tá disponível. Porque eu já vou fazer uma casinha de argila aqui, cara. Ah lá, já tá disponível. Cara, a parede de palha. Eu preciso liberar tudo de palha primeiro. Tomara que os pontos meu dê. Deixa eu ver aqui se não tem nenhum bicho. Tem metal ali, que eu vou tá precisando logo mais. Logicamente, pra tá fazendo os itens de metal. Deixa eu ver aqui. Já dá pra liberar? Cara, tá chovendo. Coisa rara acontecer aqui. Eu já tô com frio, cara. Agora é o contrário. Além de tá... Aqui, ó. Ó. Parede de argila. Teto de argila. Deixa eu ver o que mais. Batente de argila. Parede de argila. Então, quer dizer... Agora, foundation de argila. Temos... Ó, tem um pote aqui. Um vaso. Baú de estocagem. Baú de estocagem. O que que... Não, não. Não, pera. Sovereign, salt, nah. Make it last longer. Sei lá. O que que é isso? Ah, cara. É inglês. Eu sou uma beleza. Eu sou uma delícia no inglês, cara. Tem um chicote. Depois eu vou liberar o resto, cara. Eu vou liberar as coisas novas primeiro, tá? Ó, temos pilar de coisa. Tá. Beleza. O que que é isso aqui? Adobe Trap Door. Ó, temos algumas coisas aqui. Adobe Window. Isso aqui é de pedra normal. As bases de pedra normal que a gente tem. Deixa eu ver o que mais que nós temos de novo. Não dá mais para... Ah, não. Estante de livros. Eu não preciso do estante de livros. Eu preciso do baú normal. Eu preciso da forge. Eu preciso do baú normal. Onde está o baú normal? Galera, por que que eu não vou fazer base de pedra, cara? Porque a base de pedra na grande realidade... Ai, cara. 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 Sai. 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 É, você é louco, tio. Mano. Ô, louco, velho. Não é assim não que funciona. Vai querer me matar assim do nada, cara? Não é assim não. Poxa, tinha item aqui. Ó, tem mais um parque aqui, cara. Tem mais um parque. Tem um stiling. Olha só. Meu Deus do céu. Eles estão dropando muitas coisas. Galera, eu vou dar uma aumentada aqui no gama, cara. Eu vou aumentar aqui no gama. Desculpa aí a galera aí que não gosta do gama alto. Mas eu só vou aumentar por enquanto. Cara, eu vou pegar... Eu vou pegar a areia, cara. A areia que eu estou precisando. E eu estou com frio. Eu estou com frio. Não estou gostando disso. Vamos lá. Vamos pegar pedra e areia. Pedra e areia. Depois eu dou uma subidinha ali. Pego o cactos. E vamos fazer a argila. Depois para fazer a argila... Depois para fazer a base de argila, cara. Eu não sei nem o que eu vou precisar, cara. Mas vamos lá. Será que eu estou... Aí, ó. Ó, o frio já some, cara. Só que eu bugo aqui. Não sei porquê. Pronto. Vamos lá. Vamos abrir. Colocar pedra. Pedra não. Como é que chama? Areia. Cara, dá para mim fazer muita coisa aqui. Fabricar 20. Deixa eu pegar essa 100 aqui. Pegar essas 4. Acho que é só. É isso mesmo, galera. É só. Vamos fazer mais 4 aqui. Cara, essa argila vai ser essencial para você estar fabricando tudo, cara. Tem também até bermute de argila. Não sei se vocês viram. Mas tem bermute de argila. Cara, vamos ver o que nós precisamos. A gente precisa de madeira, palha, fibra. Madeira, palha, fibra e o essencial, né, cara. Aqui no caso é a argila, cara. Madeira, palha e fibra. Vamos lá. Madeira, palha e fibra. Vamos ver se eu consigo fazer pelo menos uma fundeixa. Não consigo fazer nada, cara. Madeira, madeira. Precisamos de madeira. Vamos lá. Ó, o dia já amanheceu. Amanheceu lindo, saltitante. Está chovendo. Coisa linda. Quando chove é uma delícia porque a gente recupera o nosso nível de água. Cara, essa plantinha aqui na frente eu não sei o que ela solta, não. Mas eu já vamos descobrir. Vamos ver. Essa plantinha aqui, se ela soltar alguma coisa essencial para a gente, vai ser muito bom. Não, ela não solta nada de diferente. Achei que ela ia soltar alguma coisa diferente, um silk, alguma coisa. Não, mas não solta nada, cara. Vamos então aqui. Cadê? Cara, tinha... Como é que chama? Tinha cactus por aqui. Eu lembro que eu tinha visto cactus. Não tem cactus, cara. E agora? Preciso de cactus, cara. Aí eu já pegava o... Unia, né? Quase o útil agradável, cara. Mas vamos lá. Vamos fazer o possível e impossível para fazer uma série bacana ensinando para vocês como sobreviver neste mapa. Que é um dos mapas que, na minha opinião, é um mapa mais chato para sobreviver, tá? Deixa eu ver aqui. Dá para mim fazer uma foundation, cara. Dá para fazer a porta. Dá para fazer aqui, ó. Dá para fazer isso aqui. Fazer o batente. Fazer a porta. Já vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver o que mais. Aê, galera. Agora dá para... Lembrando, galera, que isso daqui é apenas... Caraca, velho. Eu estou com fome. Estou cheio de frutinha e estou com fome. Isso daí não é legal. Vamos lá. Vamos aumentar a nossa fome aqui. Eu vou tentar terminar a nossa base de argila para vocês verem como é que fica, cara. Mas vai ser meio complicado. Vão ser gameplays meio longos, né, no caso. Porque não tem como. Esse novo modo aqui de jogo, ele ocupa muito do sistema do gameplay, cara. Você tem que procurar a argila, no caso. Mas, detalhe, a argila, na grande realidade, ela vai servir para quê? Para manter a temperatura corporal, tá? Então, na grande realidade, você vai ter a sua temperatura no limite, tá? No caso, no limite aceitável, aonde você vai conseguir jogar de boa. E depois também tem um sistema... Deixa eu ver aqui, cara. Eu vi uma parte reta aqui. Eu acho que seria bacana fazer aqui, ó. Tem umas árvores aqui, né? Acho que eu vou fazer aqui. Vou fazer uma base aqui, ó. Bem aqui, ó. É uma foundation bem, bem diferente, cara. A vida da foundation, você pode ver, ó. É 12 mil, mas as paredes são um pouco menos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a parede aqui, já para colocar, para vocês verem. Olha lá, 6 mil, né? É a vida da parede, no caso. Então, 6 mil, no caso, como não tem rocket, Eu creio que não tenha rocket nada aqui. Não sei como é que vai ser. Mas se tiver rocket, acho que umas duas roquetadas na parede e rebenta tudo. Mas, logicamente, que a gente não vai ficar com bases, assim, né? Tão pequenas. A gente vai dar uma melhorada na base, a gente vai fazer alguma coisa. E, cara, o que eu preciso, por enquanto, é areia. Areia, se você tiver muita areia, está suave, está tranquilo. E eu estou com frio, vocês viram ali? Vamos lá, vamos pegando as coisas aqui. Deixa eu dropar algumas coisas. Ah, vou dropar carne, cara. Por enquanto, a carne não vai ser tão útil para o tio metralha. Vamos dropar carne. Dropar isso aqui, dropar pedra. Cara, era a época que eu dropava pedra, cara. Agora a gente está dropando... Porque a gente usava muita pedra, no caso. Agora a gente está dropando, cara. Vou dropar muita coisa aqui. Vamos lá. Pronto. Eu já vou utilizar isso aqui, que eu vou colocar nessa foundation aqui, cara. Só para ter uma noção aqui, só para a gente já... Porque depois eu vou aumentar para lá. Então eu posso pôr até aqui, assim, ó. Beleza. Eu vou pôr mais uma foundation aqui, ó. Então vai ficar bacana. Vamos lá, galera. Vamos lá. Pegar as coisas que a gente precisa. Deixa eu pegar mais um pouco aqui de areia, no caso. Vamos lá. Cara, é muito, 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 muito trabalhoso agora. Agora você tem que fazer a argila e terminar tudo certinho. E temos que achar... Ó, tem flores aqui, ó. Eu acho que também deve ser item novo. Cara, olha lá. A ave do terror, cara. Bem perto da base. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí. Ixi, eu vou morrer, cara. Ah, não. Não morri, não. Deixa eu ver o... Ah, não dá. Não dá para ver o... Coisa? Eu vou pegar couro, cara. Até pesou, cara. Não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Porque eu peguei pedra aqui também. Deixa eu dropar essas pedras. Pronto. Ah, vamos correr para lá. Galera, está vendo esse bichinho aqui, ó? Ele pousou, não pousou? Se você vir aqui, ó, e apertar para ele sair, ele te dá óleo. Só que agora ele não me deu porque ele... Olha lá, óleo. Olha lá, quer ver, ó? Entendeu? Olha lá, ele deu óleo, ó. Entendeu? Então, quer dizer, é um sistema novo de estar coletando óleo. Você pega e a gente fecha uns par dele, né? Selvagem ou sei lá, não sei como é que faz. Se domestica ele e deixa ele parado lá. Depois a gente só vai fazendo o que tem que ser feito. Cara, o que é isso? É o baú. Vamos aqui. Areia. Nice areia. Opa, vou pegar essas argilas aqui. E vamos colocar as areias ali, galera. Pronto. Ó, dá para fazer muita argila, cara. Mais de 200... 400 argila deu para fazer. Então, eu vou precisar muito, muito, muito mesmo da ajuda de vocês aqui nesse gameplay, cara. Eu vou estar chamando os inscritos para estar jogando aqui. Vou estar chamando sim. Eu sei que vocês vão perguntar depois. Ô, Metra, você vai chamar os inscritos? Sim, vou chamar. Mas não todos, alguns, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Fibra eu vou ficar. Vou colocar essa paica aqui. Vaca eu preciso. Colocar aqui. Stilling. Areia e tal. Vamos jogar isso aqui. Vamos comer isso aqui para aumentar a nossa fome. Que eu tinha até esquecido. Estou com 44 de fome, cara. E não estou... Não estou me alimentando direito. Posso ser que eu passe mal aí no decorrer do gameplay. Cai, desmaio, entendeu? Deixa eu ver aqui, cara. Olha lá, galera. Temos bastante... Olha o óleo aqui que eu falei para vocês. Ele me deu 8 óleos. Cara, eu peguei... Ah, tá. Eu peguei 100. Deixa eu ver se dá para me fazer alguma coisa, alguma parede. Vou fazer mais fundeixo. Dá para me fazer mais duas fundeixo. Deixa eu ver aqui o que vai faltar para fazer o resto. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Deixa eu ver. Opa, aí, ó. Já temos mais um tanto de... Lembrando que se você pegar vários pilão, cara. Dá para... Eu não vou aumentar mais o dano, não. Vou aumentar a fortitude aqui. Foi para 12. Está ótimo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar areia. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu ver. Dá para fazer mais? Vamos lá. Vou fazer mais 154, galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que dá para fazer mais. Não dá para fazer mais nada, cara. Está faltando o quê? Madeira, cara. Sempre é madeira. Vamos lá colocar essa fundeixo aqui. Opa. Saiu aí, metralha. Ele buga, cara. Eu não sei. E pior que isso aqui, ó. Quanto que é de vida isso aqui? Olha lá, cara. Olha o louco. Tende travado. Está com... De 300 foi para 96. Eu acho que conforme você vai abrindo, utilizando, ele vai estragando. Olha lá. Olha que coisa estranha, cara. É, mano. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Dá para pegar o tende, cara. Dá para pegar a tenda, né? No caso. Vamos fazer a nossa base logo lá, cara. Porque senão... Vai complicar a situação. Vamos fazer a nossa base. Vamos fazer o nosso cantinho aqui. Vamos fazer aqui. Machado quebrou. Vamos ver o que precisa para fazer mais uma fundeixo. Não precisa de madeira. Vamos pegar madeira. Cara, não dá para ninguém pegar aqui, cara. Deixa eu ver aqui o que dá para fazer aqui. Vai. Vai, mano. Não vai fazer, não. Aê. Eu fiz o machado aí. Acho que eu fiz dois machados, cara. Será? Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Vou pegar madeira. Vamos pegar madeira. Cara, eu fiz só mais uma. Uma fundeixo, né? No caso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou fazer mais uma fundeixo aqui, ó. Para dar uma aumentada na base. Mas é o seguinte, galera. Isso daí eu vou terminar em off a casa aqui, ó. Porque isso aqui vai ficar demorado. Vai demorar para caramba. Estamos aí com 20 minutos de gameplay. Então, galera. Eu vou terminar tudo isso daqui em off agora. Vou só subir as paredes. E não vou dar continuidade mais na série, tá? Assim, o que eu quero dizer é não vou dar continuidade no vídeo. Não vou fazer mais nada diferente a não ser fechar a base, tá? Então, eu vou fechar a base. Vou estar fechando tudo aqui para vocês. A hora que eu terminar de fechar, eu começo a gravar de novo para trazer a continuidade. Que daí é a gente correndo atrás de itens, recursos. Mostrando aonde encontrar melhores localizações de recursos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like favorito. Se inscreve no canal do Team Metral. Tamo junto. É nóis. Deixa eu mostrar o meu personagem aqui com o chapéuzinho, cara. Olha essa coisa linda, cara. Ficou bonitão, né, mano? Bonitão, né? Aí, ó. Olha só. Senhor do chapéu, cara. Olha só. Like favorito. Se inscreve no canal do Team Metral. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metral Game. Vamos conversar do vídeo.